Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e talvez aí um bug que esteja acontecendo no jogo E até o momento ninguém sabe o motivo, tá? Antes da gente falar sobre esse assunto já peço pra vocês encarecidamente que deixem aqui o seu like Ele ajuda muito o meu trabalho, cara, impulsiona meu vídeo Então por favor, se você curte o canal, se você quer ajudar, é uma ação muito rápida Não te custa nada, vai lá, deixa o like, tá bom? Se ainda não é um inscrito no canal, te convido, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja as lives, participe, né? Você gostando, se inscreva, junte-se à família e marque o sininho pra não perder nada Galera, é o seguinte, ontem, dia 30 de agosto, eu recebi trocentas mensagens Aliás, muito obrigado por isso, né? Recebi muitas mensagens de vocês avisando que a loja do Reda estava bugada Ou seja, os itens que teoricamente eram pra vir hoje, dia 31 do 8, terça-feira Que é o dia, né? Em que a loja faz o reset Já estavam disponíveis na loja E por algum motivo estavam disponíveis por 24 horas Eu não pude ontem, cara, ontem eu trabalhei pra caramba, pessoal, em outros vídeos Não pude fazer esse vídeo antes Mas acordei cedo, agora são 7 horas e 15 minutos Tô vindo aqui pra dar uma olhada na loja e conferir Se tá ainda, se é real esse fato aí, o que tá pegando, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na loja do Reda Teoricamente, hoje é o dia oficial pra loja virar, né? Mas segundo o que todos vocês me mostraram, tiraram print e tudo mais Não está, né? A loja, ou melhor, já está desde ontem a loja com novos itens Vamos dar uma olhada aqui Caras, é verdade Olha que bizarro Eu não sei se isso é um bug Eu não sei se é proposital, se a Ubisoft fez isso propositalmente Pra dar um mimo pra galera, mudar os itens Porque assim, não sei se vocês viram, mas no último vídeo, cara Tá muito zoado, tava muito zoada a loja Tava, na verdade, uma palhaçada a loja, tava muito ruim, né? Não mudou muita coisa aqui não, mas pelo menos já veio aqui um item, né? Uma arma, pelo menos, né? Só tinha esquemas pra assentamento, dracar e animal na terça-feira passada, né? E é verdade, mano, ó, desde ontem Eu consigo ver por conta das horas, né, pessoal? Ó, ó, daqui 3 horas e 44 minutos vão ser as 11 horas da manhã do dia 31, né? Ou seja, a hora que a loja vira E aparentemente, não dá pra confirmar, né? Aparentemente a loja vai virar e vai trazer novos itens Então, galera, vocês têm aí 4 horinhas pra pegar o esquema, né? Das costas do dia moderno Aí, no que é seleção semanal Também tá como... tudo isso aqui tá como diário, né? É seleção diária O casco do conjunto Rudolfolk Dronin, que é o corvo do dia moderno também Esse choro lúgubre, se eu não me engano É a arma que vem com um dos trajes... Um dos primeiros trajes de loja, né? Aquele Draug, se eu não me engano O acrostório dos Rudolfolk Rudolfolk é bem legal, né, mano? É um traje, é um conjunto, é um pack bem bonito Casco Draug Aí, pra fazer conjunto aqui com o choro lúgubre E o acrostório da Pira Viking, mano Se a gente entrar na loja... Vamos dar uma olhada aqui, ó Eu quero acreditar que isso aí é um mimo Porque a última loja tava horrível, né? Mas não dá pra confirmar, ninguém sabe, mano Ó, vamos lá em arma Cadê? Peraí Cadê? Aqui, ó Esse é o choro lúgubre É uma arma bem sana, né, mano? Olha que louco É um martelão bem da hora Que ele é, ó Pode ver aqui embaixo Do pacote Draug Um dos primeiros trajes que chegou na loja Quando o jogo foi lançado Vamos lá de novo nele aqui, ó Ó, martelo mítico O nível de melhoria dos itens da loja... Não, não é isso aqui não Ali embaixo, vantagens Acertos críticos envenenam sua arma temporariamente Então isso é bem legal, né? Você pode colocar umas runas pra facilitar aí os ataques críticos E cada vez que você acertar um ataque crítico em um inimigo A arma vai ficar envenenada Ela vai ficar embebecida, né? De veneno E você vai, obviamente, envenenar seus inimigos Isso é muito legal Dá pra montar uma build de veneno com ela Sensacional Aliás, na verdade, o traje em si Ele já é um traje Focado no veneno, né? Aí, fora isso, nós temos aqui os companheiros Quer ver? Só pra vocês darem uma olhada Cadê? É o droning Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Aqui, ó Olha aí Ele é do pacote do tempo atual Do dia moderno É basicamente um corvo É... Tecnológico, tá ligado? Seria um corvo O próprio nome diz Um drone Ao invés de um animal de verdade Claro que aqui é tudo mítico Mas eu acho que a ideia é essa aí É um corvo mecânico Na verdade, é um drone mesmo Saca? O pacote do dia moderno Vocês estão ligados? Que ele é voltado Pro dia atual do jogo Tal Até parece mesmo Um traje da Sigma E por falar em Sigma, cara Que fim que deu o Otzuberg, né, mano? Será que nós vamos terminar esse jogo, cara? E aí o Ubisoft não vai mostrar O que aconteceu com o Otzuberg Depois dos acontecimentos Da última DLC de Assassin's Creed Odyssey Né? Eu não sei, cara Eu ainda tô esperando, velho Eu ainda tô esperando O jogo base começou Terminou E nada foi dito Sobre o Otzu, cara Na verdade, o único documento Que tem sobre ele No Valhalla Tá danificado E na lixeira Do laptop da Laila Não entendi Mas, enfim, pessoal Caras Aparentemente, mano É isso Saca? Putz, isso aqui tá da hora, hein, meu? Mesmo sendo um recolor Isso aqui tá da hora Então, assim Eu não sei Por que que a loja Tá desse jeito Né? Mas Se algum item que tá ali Te interessa Cara, corre lá Que você tem quatro horas Corre o risco De chegar onze horas da manhã Na verdade Não acontecer nada Na loja Porque esses eram os itens Que deveriam estar, né? Presente na loja Na data e na hora certa Sim, corre esse risco Mas corre o risco De realmente a loja virar E esses itens Ser um bug Tá desse jeito Ou até mesmo Um mimo da empresa A gente não sabe A empresa não se pronunciou Não falou nada Geralmente quando elas fazem isso Elas colocam alguma coisa, né? Nem que seja no Twitter E tal E não tem nada Então eu não sei, mano Mas É isso aí Se te interessa alguma coisa Você tem quatro horinhas Pode ser que hoje Às onze horas Mude Ou não, tá? A gente vai ver depois Pessoal Vou ficando por aqui Um obrigado, né? Mais uma vez A toda galera que veio Às vezes, pessoal Eu não consigo responder todo mundo, né? Eu sei que vocês veem Mas eu leio, tá? Eu leio lá no DM Seja do Insta Seja do Twitter Muitas vezes eu não consigo responder Que eu tô apurado Com as minhas coisas aqui Mas eu leio sim E muitíssimo obrigado Por me avisar Sobre as coisas Que tá rolando no jogo Tá bom? Um forte Ah, não se esqueça, né? De me seguir nessas redes Lá no Twitter E no Instagram também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu!